Me xingaram no país mais feliz do mundo. A Finlândia sempre ganha com o país mais feliz do mundo. Mas eu não acho isso e eu vou te contar porquê. Meu nome é Jancar Longbrosino, conheço 196 países e falta um para acabar o mundo inteiro. Quando eu estava na terra do Papai Noel, descobri que dava para esquiar lá a Finlândia, um lugar chamado Leve. Fiquei curioso e decidi ir até lá. Era mais ou menos duas horas de Rovanieme. Chegando lá, fiquei surpreso de descobrir que aquele morro era a montanha mais alta da Finlândia. Lá eu descobri que o país é totalmente plano. Sendo o final da estação, abril, estavam muito baratos os hotéis, os restaurantes e tudo mais. Então essa parte foi interessante. E a qualidade da neve foi fantástica. Eu recomendo lá ficar uma semana no máximo, pois é uma montanha pequena. O que eu achei interessante sobre esse local é que no inverno as temperaturas são extremas. Você tem apenas algumas horas de sol e você pode ver a aurora boreal esquiando. Isso é muito louco. Você que chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um like para continuar fazendo conteúdos como esse. Mas os preços, juntamente com o frio, fica extremamente caro. Então pense duas vezes a gente conhecer esse lugar. O que eu achei interessante é que a estação de esqui está dentro do Ártico Polar. Minha experiência na Finlândia, especialmente nesse lugar, foi um tanto estressante. As pessoas eram muito rudes na maioria das vezes. E muitas vezes eu tinha até que ser grosso e levantar a minha voz para conseguir o que eu queria. E ficava até meio chato e confuso que quando eu fazia isso, elas ficavam super alegres e me tratavam bem. Não entendi direito essa relação, mas tudo bem, né? Acho que é uma coisa cultural. Por coincidência, quando eu estava lá, saiu uma matéria do New York Times de 2023 que falava sobre o povo finlandês sendo o país mais feliz do mundo e explicando a sua cultura. Uma palavra chamada siso, que entre outros significados, significa resiliência. Um povo que sofreu muito com o inverno rigoroso e com a sua fronteira com a União Soviética, sempre com o risco de ser invadidos pelos russos, se tornaram até um pouco casca-grossa. Em cima do siso, eles não reclamam de nada. Mas pra mim, isso não significa felicidade. Pois como dizia a música do Raul Seixas, eu também vou reclamar. Eu como brasileiro reclamo, mas sou feliz. Você sabia que dá pra esquiar lá a Finlândia e ver a aurora boreal? Eu não. Me deixe a sua opinião aqui nos comentários. Te vejo lá próximo. Tchau. Tchau.